Quando pega a sexta caixa da semana Vem o que de bom será, hein? A sexta caixa? É A última caixa que dá pra pegar Não sei, velho Não depende Se vem Se é a última ou se é a primeira Ah, isso vem eletramente No pós-cortor Exatamente Boa festa Tô louco Olô, olô, olô Ai, trorô, ai, trorô Ai, trorô Ai, trorô Ai, trorô Trorô Caiado Aí ainda é militar mesmo Vai, pula Tem dois na frente E alguns atrás Do lado Tem dois do lado, dois na frente Tá, vai dar pra cair sim Não quer cair nessas casinhas aqui atrás, não? Não, vamos cair lá naquela Os caras estão caindo aqui já ou não? Nessa casinha aqui embaixo só tem mais Não dá pra cair aqui, ó Ah, então vamos É que aqui não vai ter nada, eu acho Vai nas de trás aí que eu vou dar na frente aqui Tá caindo em cima do prédio Do prédio não É, eu tô vendo uma calça Os caras tudo caindo ali Dois Tem mais um caindo lá pra trás Beleza, tem quatro caras no military Aparentemente Bolete Tá caindo aqui Meio Tão Tem 12 Tá caindo ali Ele já ... É, eu quero ir Eu quero ir E aí Eu quero ir Quando ele vai Porque nossa Tô Eu quero ir Algumar Eu quero ir Eh Vamos Hoje É, tô de 12, 12 revolver Tem um carro aqui pra nós também Beleza Ah, cê fechou, não quer pegar esse carro e dar o fora? Vai tentar lutear a militares Sei lá velho, se quiser ir aí tentar matar alguém Tá, tô de 12 né, os caras vão estar de rifle já Então, vou lutear esse negocinho, ver se tem alguma coisa Eu acho melhor a gente adiantar e dar o fora daqui A safe tá perto velho Tem mochila nível 2, esqueci Ah não, tô precisando de mochila Percebi que eu tava sem mochila Vou falar aqui pra lute, a gente vai ter que entrar na militária Vamos lá nos caras Pé de carro ou a pé? A pé, a pé, de carro vai fazer barulho Eu tô de ump Ah, e tiraram aquele bug também Que tipo, explodia fora da área vermelha Tô achando que passou um cara correndo lá atrás Lá atrás desse carro, tá ligado? Esse carro quebra lá no finalzinho Lá esquerda aí Tá ligado, tá ligado, tá ligado Puxando nível 2 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 Pega essa mira pra tu colocar na hora Já tô com mira laser Já? Pera aí então Já lutearam aqui Sim Velho, vai tentando dar uma agachada que faz menos barulho Vai apertar contra Pira nível 2 Pira nível 2 Pira de gás Pega essas balas de 12 Eu passei, ele já tem? Ah, ele tem Viu um cara correndo ali, viu um cara correndo ali Ele não viu a gente, vem, vem, vem Vem na moral agora aqui Tô um pouco atrás Tô vendo ele, tô vendo, tô vendo, tá sozinho Não, tá com o amigo dele Tão os dois indo pra cá Tá, tô vendo, tô vendo Deixa eu lançar Pega um pouco mocado daí Tô de 12, ó lá, ó lá, ó lá Tô com a revolver aqui, deixa eu tentar Tentei uma Tentei uma Tentei Coletei dois aqui, capacete dois também Tô um pouco cagado, tô me rilando, calma aí O cara não tem mais nada lá? Tem algumas coisinhas eu acho ainda Mira 4x, mira laser Ele tem x lá? Ah, tu pegou Pegue aqui pra colocar na car Ah, beleza Tem um pouco de rifle aqui Eu tenho 8x aqui pra tu colocar na car Me dá 4x aí Vem aqui Vou dropar aqui, ó Tem um 2x aqui também, se tu quiser Não tô com o ponto vermelho na M16, tá suave Então vambora Tu quer... Compensador? Pessoal boa? Do qual? Do rifle ou carro? De AK Não, já tem Tô de licenciador Vambora, vambora, vambora É, pra ir pra cá Tem um carro lá atrás, né? Deixa eu tomar um energético aqui, peraí Tomar um pen killer Ó, o cara tá com supressor de AR Vou pegar Tinha o 8x Vou pegar esse capacete Papapap O leite dele tá melhor que o meu Vou pegar Bora Vê 8x, beleza Aquele cara tinha o 8x também, né? Tinha mais um Você não foi querer não? Não, tá de boa Eu acho que eles... Aqueles lutearam aí, velho Acho que nem dá, o gajo já tá vindo, mano Vou adiantar Tchau 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 Onde? Ali ó É lá pro final Aqui, aqui ó Tem carro aí? Não, não tem Lá na cidade, na casa não estava tinha, mas tá longe pra caralho Vamos indo por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui pela rua aqui que deve ter ó Será? Dá pra gente ir a pé, pô Dá pra gente ir a pé, tá perto Aperta Já tá longe Então vamo, então vamo Mais é esse efeito ali já Só sei lá Tirar ali também Olha que caralho, eu deitei sem querer. Tá com o peito estendido do rifle aí? Não. Tem aí? Tem. Cadê? Dropei. Dropei onde? Dropei aqui. Ué. 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 Dropei aqui. Ué. Ué. Dropei porra. Não tem nada aqui velho. Que bubom então. Acredito velho. Esse jogo tá foda. Essas porra de bug em mano. Hum. Um bug. Olha um bug ali ó. Ah tá vendo. Porra que bosta hein velho. Tu quer a meu? Não, não, não. Quer nessas casas aqui ó. Só por aí. Eu tô de ponto vermelho. Tá suave. Ah tem um Jeep ali também ó. Tá direitinho aqui atrás dele. Tá direitinho aqui atrás dele. Com a K vai aqui. É. Tem a K... Tu tá com... Tô usando que bala aí? Hum? Tô usando que bala. Bala de AK. Tô usando uma bala de AK? Ah toma aqui um pouco então vai. Já vou aí já peraí. Tá abelha... Você tá com a KK37 já? Já. Uma lá em cima também. Pega aí ó. Tomara que não buga essa porra também. Pois é. Tem a mochila. Dropa aí ó. Foi? Foi. Foi. Ainda tem. Puta esse Jeep é o melhor velho. Qual? O Jeep. Vê se é o melhor que tem. Tem. Vê se é que... Tô com a ponta. Uma mão 4? Tô com a ponta... Pua, a de... Já, tem um, você com a ponta que fica... Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos no bunker aqui, ó. É, fica pra lá. Cuidado aí, mano. Hum? O que é isso, Kalachi? Tá correndo reto? Kalachi? Eu vou falar de jeito nenhum. Correto? Ah, tem uma bala de 12 aqui, ó. O que tu achou? Balas de 12? Eu achei um pouco de SR, mas aqui não dá pra SCAR. SCAR não, pra CAR. Parece que tá vindo. Ah, não, tá 6. Aí, dá pra ficar um bocado nos lugares bem da hora aqui no bunker. Espeçador de SR eu já tenho. Carro? Então? Tô, vai vir aqui dessa direção aqui, ó. Aí, achei o bago da CAR. Tá com a bundinha da CAR. Aí, é a escada. Vamos ali pro outro lado, cheguei. Tá andando ainda. Ó, porra essa. Tá e aí, tá e aí, tá e aí. Cacete. Olha aqui a bala de AK. Pega o que. Se liga aí. De novo. Pega esse aqui, pega esse. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega o penkiller aí. Boa, moleque. Reduzo, recuo. Mas eu vou usar o recarregamento. Vou pegar esse aqui que é melhor. Botou 8x aí, vou pegar. Ó, uma escarela aqui. Puta, só não tem bala. Não acredito, velho. Tem, pô. Tu tem aí, 5,5 e meia? Tem um tanto de bala ao redor dela. Eu peguei aqui. Deixa eu dar o bar aqui um pouco. Deixar as balas de AK aqui. Se quiser pegar alguma coisa aí. Ó, ó a almofada pra esse cara, pra tua coisa aí, ó. Peguei, peguei. Eu tô com os atletas de full das minhas duas armas. Beleza. Pega a bala de AK aqui, vai. Ó. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Pra em cima da gente. Poxa, desce, 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 desce. Desce, desce. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem aqui, 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 vem aqui. Aqui atrás da caixa. Se esconde aí, se esconde aí. Aqui, ó. Vai querer me ver. Saiu fora Ah não, eu devia ter matado ele Ah não, eu devia ter matado ele Ah, eu laguei Puta merda Paralhou Que susto O que foi? Valeu pro teto tinha um bagulho Será que ele pegou? Puta, fodeu Pegou nosso carro Não pegou não, velho, nosso carro tá ali, chega aqui Não, eu vou botar pro outro lado Vem cá, velho, o carro tá aqui, man Ah é, tá certo Ah tá, entendi Para, 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 não entra Não entra Cara, ele devia ter matado esse maluco aí Puta Puta, os cara furaram o nosso pneu Uhum Vamos indo, vamos indo aqui, ó Dá pra andar sem pneu É, com pneu furado mesmo, jeep Não, da frente é foda Estamos do lado da safe Olha, aqui em cima tá rolando Olha, tem um carro parado aqui, ó Tô com smoke Tô com smoke O carro caiu Vai embora Ah Você tem que ver os cara aí? Tô vendo Aí, Ana Tô vendo o cara do bloco cometer bala Ah não, o Bigby tá, andando sozinho Ah, tô vendo o cara lá em cima Matei Matei, matei Pera Boca dando sozinho, pô Vamo lá, vamo lá Tem o loot de um cara aqui, ó Aqui, ó Onde eu tô passando aqui, ó Ah, ele tá vindo aqui E a laser, holográfico Médico, pegar Bala Ele tava de cá também Impressor Ó Tô suave aqui Também Vamo indo pra cá Bora Ó, ouvi barulho Se liga aí, mano É, esqueci que eu não peguei ligadura Ah, mas eu tô com medo, que a gente tá suave Vamo subir aqui, vem, vem Cadê? Cadê? Tai tomar os energéticos, não? Não, tá de boa Apesar que tem bastante, né? Ó, essa porta aberta aqui, ó Tem Manda abaixadinho Manda abaixadinho, vamo andando abaixadinho, velho É Não, não tem ninguém, não Aí, ó Toma um cover aí, ó Toma um cover aí, vou tentar achar alguém Vou tomar energético Vamo aqui também Ó, caralho, ó o gás, ó o gás Vamo, vamo Vem, 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 vem Vamo o cara correndo lá, ó Dois caras Tô vendo, mexe o bala? Eles tão correndo o gás, não, espera Posso pegar o de trás, na gás? Eu vou pegar o da frente Tá bom Deitei um, deitou, mata o outro Ai, caralho Não mora Não mora Acho que dei Deitei Matei, matei Já era Os dois, os dois Eu não vou nem lutear, eu vou me curar aqui, velho Hum As costas não vem ninguém O agulho tá lá pra baixo Ó, tem um carro parado ali, mas tá pegando fogo Tem um cara aí pra baixo, velho A gente tá bem na bordinha Melhor a gente ficar por aqui mesmo Vem, vem mais pra cá, ó Vem mais pra cá Ó, tem um cara correndo aqui na nossa direção Aqui no 255 Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, já vi, já vi Ele se esconde... ele viu a gente, será? Acho que sim É Tamo tomando bala lá Isso Ó lá, ó lá, o cara calma O cara lá na frente Deitei um, deitei um Cadê o outro? Não sei, eu tô dando aqui do outro lado Tá lá em cima também o outro Esse monte? Na mesma direção dele Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Onde tá? Tá na árvore? Tá na árvore, tá na árvore Vou matar esse aqui Pô Ele tá lá na árvore Ele tá lá na árvore No... Ah, cara Mentira Que árvore, cara? Árvore aí, de 140 No meio de 140 do SW Cento e qu... 240 Ah, tô vendo, tô vendo Ele correu Ruxou, ruxou, ruxou O gás, velho O gás, velho Puta Não vai dar, não vai dar, velho Ah, vai embora, vai embora Help Help me Ah, eu acertei na cabeça dele e ele não morreu, mano Mentira Ele tava de capa mão ainda Parei de rir lá, não acredito, velho Se não me engano eu vi lá no morro Lá no... no 15 15 não, no M Lá no topo do morro Vou ali pra aquelas pedras ali, velho Olha lá, correu lá, não tá correu? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Faltou pra árvore, tá mocado, tá te caçando Desce um pouco mais a mira Deixa ele, sei porque ele tá correndo pra lá É, tem uma pedra pra pegar a cor mesmo Essas pedras aqui é tudo safe aqui na frente Gás, 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 gás Gás, 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 gás Olha lá Olha lá, olha lá, na moita Deixa ele parar Olha lá, olha lá Tô Cadê o amigo dele? Acho que ele tá sem amigo já Ele morreu Não, ele caiu, velho Só se mataram o amigo dele É, então É, ele morreu fora da área do jogo Olha lá É, então Tê mais dois Tê mais dois Tô vendo aqui Tô vendo aqui Eu vi, eu vi Meio das árvores Os dois, os dois, tá lá Os dois tá lá Não sabe dessa árvore aí Só os dois aí Mata um, mata um grande Tem granada? Ele tá rilando Ele ligou, ele ligou Ó Nice Passava na tua frente Olha lá, olha lá Vem Vem deitadinho Vem deitadinho Vem Vem deitadinho Vem rastejando Vem Vem rastejando teu papai Vem Caralho, 10 kills, porra Matei 3 Ah Você já jogou teu Fafai, viu?